Disse que fazendo assim e os dedos se encostando é casa cumprindo. O meu não encosta. Não, toda a vida faz assim. Cadê o seu? O meu não encosta não. E o seu? Encostou? Olha o seu seio. Olha aí como tá longe. O seu, Henrique. Não é não. Foi estranho isso aí, viu? Foi. Encostou? Ei, faça aí vocês em casa. Se encostar o dedo você casa com o seu primo. Ou sua prima. Viu? Encostou? Encostou? Encostou não. Mas não é porque é velho não. Porque é assim mesmo. Não encosta. Dona Irenu, o que é pré-calção? Pré... pré... pré-calção. É uma cueca. Por quê? Porque ela vem antes do calção. Pré-calção. O quê? Ou então o prego dentro do calção. Pré-calção. Não. Dona Irenu, o que é endoscopia? Ô, pergunta beijo. O professor passa o trabalho em 2 copias. Olha, outra coisa sem sentido. Ele nunca passa trabalho de 3. Um atrapalha, mas em 2 copias. Tem sentido sim. Dona Irenu, o que é 10 troços? Minha vizinha tava do outro lado da rua e disse, Irenu, vem aqui. Vem cá. Eu disse, vou não. Vem você. Não, mulher. Vem cá. Eu não posso ir não. Vem cá. Eu fui 10 troços. É o quê? Não. E ela não disse nada. Aquele troço. Aí para e começou a fuxicar. Bicha fofoqueira, fuxiqueira. Olhadeira de vida alheia. Vão perder uma hora da tarde pra ficar observando a vida do povo. Ela é falsa. Dona Irenu, como é que se escreve helicóptero? L-I-L-C-O-C-O-P-O. Helicóptero. Como é? Helicóptero. De novo. C-E-L-I-C-O-P-E-O-P-E-O-S. Helicóptero. 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 Ah, sei lá. Quem sabe fazer os aviões, foi o meu nome dele? Aquele homem o quê? Não sei o quê do monte, como é? Santo do monte. Do monte. Santo do monte. Foi quem fez avião, ele sabe quem é helicóptero, quem é o jaco, quem é tudo. Eu não vou andar nunca de jato. Nunca não tenho condições. Segunda, ora, os que vão normal cá, imagina um jato. Moleque. Não estudasse não, bicho. Dona Irene, não quer viatura? O menino foi um homem lá em casa, um fã. Disse, Dona Irene, vamos tirar uma foto comigo? Eu disse, vamos. Ali eu vi a altura, viu? Era uns dois metros de altura. Olá, padrinho, não vi a altura mesmo. Não, aí tá certo. O que é uma trepadeira? É um pé de planta. Que sobe assim, o povo planta, e ela sobe assim nas paredes, no muro, nos pau, aí. Por isso que o povo chama trepadeira. Olha como é interessante! Mas tem gente que sabe se trepar. Quando a gente era criança, brincava de tica-trepa. Mas eu tinha raiva de Toninha, viu? Não, Toninha não. Ele é bicho aqui só. Mas que ela é trepadeira, é. Tinha vergonha. Vai se acertar, vai cuidar do feijão. Só ficava trepada. Não tá de goiada. É uma vergonha, Brasil. Meus alunos, por hoje é só. A próxima semana tem mais. Se inscreva aqui e compartilhe nas redes sociais. Não se esqueça. Se inscrever, esse é o dever de casa de vocês. Se você não se inscrever, só entra na próxima semana com o pai ou com a mãe.